Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre marcas de swimwear portuguesas, vamos falar sobre biquinis e fatos de banho das várias marcas portuguesas que eu tenho e portanto vou partilhar um bocadinho da minha experiência e daquilo que eu gosto em cada um destes biquinis e fatos de banho, portanto, sem mais de uma hora, vamos lá começar. Vou começar pela marca Canté, que eu acho que foi assim a grande pioneira neste grande boom de marcas portuguesas. Acho que foi das primeiras marcas que eu vi a trazer assim padrões e cortes super inovadores e também assim com campanhas de marketing incríveis, com vídeos em países de sonho e eu acho que eles arrasam sempre muito em toda a parte de marketing e então foi assim uma das minhas marcas de desejos de swimwear, foi sem dúvida a Canté e portanto houve um ano em que eu comprei este fatos de banho, super giro. Já não me recordo de que ano é que ele é, mas sei que já foi há uns 2 ou 3 anos e ele tem aqui de lado estas aberturas com os botões em madeira. A marca tem uma loja na baixa de chiado, portanto vocês conseguem experimentar os modelos e também, claro, loja online. Eu experimentei ainda alguns e foi este que eu gostei mais. É uma marca assim com um preço um bocadinho mais elevado, eu no caso aproveitei e comprei na altura baixa, portanto eu acho que comprei em janeiro na época de saldos e ficou assim um preço bem mais simpático e portanto também é uma dica que eu vos dou que é se vocês adoram a marca mas se acham que o preço está assim um bocadinho salgado esperem pelos saldos, agora estamos em época alta, portanto é provável que não façam mas em época de saldos conseguem encontrar vários biquinis e fatos de banho da marca assim com preços um pouco mais simpáticos. E os biquinis e fatos de banho vêm sempre todos nestas bolsinhas que eu adoro e que dá imenso jeito. A grande maioria das marcas que eu tenho aqui hoje vêm assim com estas bolsinhas portanto está mesmo muito, muito de jeito. E outra coisa é também que a qualidade da Swimwear da Canté é mesmo incrível, irrepreensível a qualidade realmente está lá. Depois a próxima marca é a marca da Liliana Filipe, que é a Liliana Filipe Swimwear. Eu gosto muito de a acompanhar pelas redes sociais, gosto muito do trabalho dela e então ano passado eu decidi experimentar um dos biquinis da coleção é este biquini assim, cor de rosa. Eu vou deixando também fotos que eu tenho com os biquinis. Não tenho de todos, mas tenho da grande maioria deles e também aqueles que eu provavelmente não tenho é porque são novos e por isso certeza que este verão vou ver fotos com eles. Portanto sigam-me também pelo Instagram para ficarem a par de todas as novidades. E este biquini é assim, um dos meus biquinis preferidos para bronzear. É uma marca que de forma geral realmente as coleções eu acho que se destacam porque tem assim um corte que favorece imenso, assim é um corte mais pequenino e portanto são ótimos para bronzear. No caso eu tenho este, a única coisa que eu gostava que tivesse é que a copa tivesse, a copa não, a parte de cima tivesse copa. Só que realmente há alguns modelos que têm copa e outros não. Eu não reparei para caso este não tinha. Gostava que tivesse, mas eu sei que há modelos agora que têm. Portanto deixo-vos também essa dica. Se vocês tiverem interesse em comprar algum modelo da marca e se têm essa particularidade de gostar mais de copa, tenham atenção na descrição se realmente têm copa ou não. Upsi! Eu ainda tenho aqui os papéis que vieram com o biquini. Ah, e vinha também, eu devia ter deitado isto fora e não deitei, mas vinha também um guideline caso quisesse trocar ou devolver o produto. No caso já o utilizei e adorei, portanto perfeito. A próxima marca de que vos vou falar é a marca Elacarapal, que é uma marca portuguesa que tem a lojinha no Instagram. Eu tenho aqui alguns modelos. Tenho este aqui verde neon, estão a ver que é um biquini. Ele é tipo super ajustável. Depois tenho também este triquini. Meu Deus, eu tenho isto tudo dobrado, tipo... Mas pronto, tenho depois também este triquini que tem uma argolinha em verde. E tenho também este biquini, que ela é assim com a parte de baixo mais subida. e depois a parte de cima ela é super gira, porque tem assim uma alcinha. Então fica super engraçado. Esta marca eu adoro, porque tem um preço super acessível. Os biquinis são de ótima qualidade e eu acho que a grande vantagem é que todos os biquinis são feitos à vossa medida. Portanto, vocês dão a vossa medida de peito e dão a vossa medida de calças e eles conseguem mesmo fazer-vos os biquinis à medida e eles assentam na perfeição. São mesmo incríveis e têm preços super, super simpáticos. Portanto, é sem dúvida uma das marcas que eu mais recomendo. E também dá para perceber, não é? Porque já tenho três biquinis da marca. A próxima marca que tenho para vos falar é a Canaula, que eu conheci o ano passado. Comprei este biquini cor-de-rosa. Super giro, que eu leio até para a minha viagem na Croácia. E ele também tem assim um corte super simpático para bronzear. A cueca é assim mais pequenita. E depois a parte de cima ela é super gira. Eu acho que esta marca tem assim alguns cortes diferentes e eu gostei imenso da coleção do ano passado e a coleção deste tempo também está incrível. E portanto, eu acho que se vocês gostam assim de coisinhas um bocadinho diferentes, cortes diferentes e fora da caixa, mais modernos até eu diria, acho que deviam despreitar esta marca porque ela é mesmo incrível. E sem dúvida que gostava de ter mais alguns modelos desta marca porque adorei. A única coisa que eu vos dou de dica é que eu, no caso, eu comprei a parte de baixo L e a parte de cima M porque eu vi nas medidas que seria esse o número ideal para mim. Contudo, eu acho que a parte de cima, se fosse hoje, eu acho que tinha comprado o L. Não pela questão da copa, mas pela questão das costas. Acho que fica um bocadinho apertado nas costas. Portanto, se vocês tiverem assim dúvida entre dois números, eu aconselho-vos a pedirem o maior. Pelo menos neste modelo em específico que eu comprei. Depois, temos aqui a marca Missus, que eu tenho aqui ainda alguns modelos. Tenho quatro modelos desta marca, que são estes. Vou mostrando-vos um. Tenho aqui este, que eu, por acaso, ainda não utilizei. Eu estou a guardar este biquíni específico para a minha viagem de verão deste ano porque eu acho que ele vai condizer imenso com a destina, então eu estou a guardá-lo especificamente para esta ocasião. É este biquíni aqui azul com florezinhas azuis que eu achei super amoroso. Este biquíni eu comprei na altura de dezembro, novembro, para aí. Eu lembro-me que foi antes de ir para Budapeste porque eu até ia, inclusive, levar um biquíni, o fato bem que eu tenho aqui para vos mostrar a seguir para as termas de Budapeste. e, basicamente, eu vi que a marca estava, assim, com umas mega promoções na altura e, então, decidi comprar. Ele, no caso, inclusive, ainda está com a etiqueta, lá está, porque eu estou a guardá-lo especificamente para utilizar na minha viagem deste ano de verão. E, depois, tenho, então, aqui o fato bem que eu tinha comprado para a viagem de Budapeste, que foi este aqui, super giro, azul e branco. Utilizei o fato bem nas termas, só que nesse dia eu estava tão cansada porque eu fiquei super constipada e que eu acabei por nem sequer conseguir tirar fotos de jeito nesse dia. Mas, pronto, enfim. Este aqui eu já o utilizei. Ele é muito confortável, super bonito, super elegante. Mas, com certeza, é que eu vou utilizar muito mais agora no verão do que na altura em que eu comprei. Também comprei, lá está, em promoção, na altura de novembro, dezembro. E, depois, tenho aqui outros dois modelos que eu tenho há mais tempo. Tenho este fato bem aqui, que eu acho que ele é, assim, mega vibes Itália. Tipo, acho lindo. É um dos meus fatos bem preferidos, sem dúvida, que é este. Ele tem, assim, um padrão de flores lindo e depois o corte aqui em cima fica super bem, super elegante. Eu amo completamente o corte e o padrão deste fato bem. Eu sei que não é o gosto de toda a gente, mas eu pessoalmente adorei. E tenho também aqui este biquíni, que ele é, assim, com um padrão com pavões e com flores, que eu achei amoroso. Já utilizei muitas vezes. Ele dá-me a parte de cima, assim, ele é cai-cai e depois tem a parte de baixo. Que é super gira também. E também, novamente, estes biquinis e fatos de banho que eu tenho da Missus têm mesmo muito, muito boa qualidade. E lá está, é uma marca que eu já tenho dois fatos de banho e dois biquinis. Portanto, é sem dúvida também uma das marcas que eu mais recomendo. Gosto mesmo muito. Depois, tenho aqui dois biquinis da marca Drop, que é, eu diria que a marca de cima é portuguesa, assim, mais bradalada, mais falada nas redes sociais neste momento. Até porque cada vez mais eu vejo, pelo menos, influências espanholas, inclusive, que eu sigo a utilizar. E então, eu tenho este biquini, que ele é, assim, preto e branco. E na parte de baixo ele é assim. E estes biquinis que eu tenho são de coleções mais antigas. Por acaso, recentemente, não tenho comprado nenhum. Este biquini é, assim, super confortável. Ele é um bocadinho maior, portanto, não é o melhor biquini para bronzear. Mas ele é muito confortável. E depois eu tenho este, que ele na parte de baixo, ele é, assim, mais subidinho. E depois, na parte de cima, ele é, assim, e atrás tem, assim, uma série de cruzabos. E o que eu amo neste biquini é que ele vem com este cinto e com esta bolsa que me dá imenso jeito. Porque, normalmente, quando faço férias no Algarve, gosto muito de andar de paddle. E, às vezes, até levo algumas coisas nesta bolsinha, tipo, ou vou para uma praia, apanho conchinhas e, então, guardo as conchinhas aqui. Sei lá, dá mesmo imenso jeito esta bolsinha. É um dos biquinis que eu mais gosto de utilizar porque tem esta vantagem que é super prático. E depois temos também aqui a marca Flutua. Que eu tenho aqui um biquini que eu adoro desta marca. Biquini não, aliás. Fato bem. Eu estou sempre a trocar o biquini por fato bem, mas, enfim. Eu tenho, então, este fato bem super giro. Que ele aqui, na parte de frente, tem, assim, esta abertura. Acho amoroso. Mas, ao mesmo tempo, porque tem, assim, uma vibe amoroso, mas sexy, sabem? E ele, na parte de trás, é assim. É um dos fatos bem que eu mais gosto também. Lá está. Eu gosto desta vibe, assim, com padrão e com os cortes diferentes. É a minha cena. Sei que algumas pessoas não vão gostar muito, mas eu pessoalmente adoro. E eu sei que esta marca, para além de ter, assim, vários padrões, tem também, assim, umas coleções um bocadinho mais discretas. Caso vocês gostem de algo mais discreto, sem padrão, eu sei que esta marca também tem alguma oferta nesse sentido. E, por último, vou-vos falar da marca Raros, que eu comprei pela primeira vez este ano. Aliás, eu até vos mostrei num haul que fiz recentemente aqui no canal. Por isso, estes biquinis eu ainda não utilizei, assim, não tenho muita opinião. Eles são giros, eu já os vesti, servem. Portanto, gosto deles, mas vamos ver depois como é que funciona utilizar. E, então, eu tenho este modelo aqui em azul, super giro. E depois comprei também este modelo. No caso, este azul é de uma coleção mais antiga, mas depois comprei este aqui com um padrão de flores em rosa e em azul, super lindo. Que, neste caso, este já é da coleção atual. Ui, está a contrária. E eu achei que estes biquinis também tinham, assim, um corte muito bom para bronzear. Não são, assim, muito grandes. Então, acho que vou utilizar muito também este verão. E, portanto, estes são os meus biquinis e fatos de bem de marcas portuguesas. Digam-me lá embaixo se já conheciam todas estas marcas ou se houve alguma que descobriram ao longo deste vídeo. Espero muito que tenham gostado e que tenha sido útil. E, por isso, já sabem, se gostarem do vídeo deixem gosto. Deixem lá embaixo o vosso comentário. Se inscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.